Vamos nessa, porque a Mercedes-Benz já chegou mostrando suas armas todas aqui na Bahia. E ela quer trabalhar esse ano divulgando muito a sua marca e, claro, os produtos também. E você vai acompanhar agora aqui no Bahia Motor. Crise? Essa é uma palavra que não cabe no segmento de carros premium no Brasil. E na Bahia não é diferente. As montadoras deste segmento estão realmente com números excelentes. Em 2017 já fecharam no azul, em 2018 começaram com números também muito positivos. E nós estamos na Blitz do Bahia Motor hoje, na Rodobenz, e vamos mostrar como é que está a liderança da Mercedes-Benz aqui na Bahia. Voltamos com a Blitz do programa Bahia Motor. E como eu falei, eu estou ao lado de Hevert Dias, ele é gerente de vendas da Rodobenz, Mercedes-Benz. Os números são maravilhosos, Hevert. Afinal de contas, o segmento de premium não conhece essa palavra crise. E na Bahia, vocês estão na liderança? Eu acho que existe trabalho. Então, enquanto a gente puder vir e puder apresentar no nosso segmento premium os nossos produtos, como somos os primeiros a criar o automóvel, apresentar toda essa parte de tecnologia, então, enquanto isso, não vai ter crise. Em relação a números, através do ano 2017, somos líderes de mercado. Esse ano de 2018, estamos como líderes de mercado, então, devemos terminar o ano como líderes de mercado. O trabalho na parte de Mercedes está vindo produtos novos, vamos ter surpresas esse ano de 2018. Lembrando que esse ano de 2018 tem salão de automóvel, então, tem muita coisa nova chegando, surpresas, tanto para o cliente como para o mercado. Dizem que o time que está ganhando não se mexe, mas não é bem assim que a Mercedes-Benz está vendo o mercado brasileiro. Até porque não só está se mexendo, ampliando o portfólio, como vocês, como concessionária, estão se mexendo, abrindo mais as portas para o consumidor e para a Bahia de um modo geral. A Mercedes, cada vez mais, que está presente, ela já é muito ligada à parte de Fórmula 1, mas gostaríamos de estar presente em outros segmentos, como o surf, como outros esportes. Vamos fazer algumas ações diferentes na nossa cidade, como de Salvador, como eventos em festas, concursos de campeonato de surf, campeonato de moto, tudo a gente gostaria de estar presente. Você disse que vocês estão pretendendo entrar de 230, 240, comercializar veículos esse ano. Vocês estão focando também num público jovem, talvez por isso, essas ações todas junto ao esporte? Todo ano, a montadora alinha com as concessionárias o nosso objetivo. Então, esse objetivo desse ano veio muito mais forte do que o ano passado. Então, como a gente bateu o nosso 100% de vendas ano passado, do que a gente alinhou com a montadora, tenho a certeza que eu vou atrás desse objetivo esse ano de 2018. Então, eu quero bater o compromisso de próximos 240 carros e vamos bater. E o nosso cliente mudou muito. Agora vamos falar um pouquinho da Rodobens. A gente deu um passeio com você pela concessionária e foi surpreendente ver o tipo de trabalho dinâmico que vocês estão fazendo. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de recepção e de pós-venda que você tem aqui. Passamos no decorrer dos anos, estamos num compromisso cada vez mais com a montadora de mudar algumas coisas na concessionária. Então, mudando a forma que os carros ficam no chocum, a forma que a gente recebe o cliente, como a nossa equipe de pós-venda vai até o cliente para poder questionar. O nosso próprio mão de obra, o mecânico, a forma como ele se veste. Então, são pequenos detalhes que acabam surpreendendo. A nossa função aqui é surpreender o cliente. E para surpreender mais ainda, vocês estão colocando alguns modelos da Mercedes nas mãos dos jornalistas. Nós vamos dar um passeio para o Salvador hoje com esses carros. Este Mercedes está próximo de qualquer consumidor baiano? A gente tem aqui tanto o automóvel novo, como tem a parte de seminovos. E para mostrar o nosso compromisso com vocês da área, que mais informa o nosso cliente, que fizemos um convite para deixar um carro com vocês e vocês darem o ponto de vista de vocês. Porque a gente acredita no nosso produto. É isso aí, Reverse. Então, agora você vai acompanhar a nossa saída aqui da concessionária com os modelos da Mercedes, que a Mercedes e a Rodobens colocaram à disposição da gente. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no programa Bahia Motor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho